E abrangá-los para Tristan Chernov, o ciclista de 46 anos de Cranbrook, de British Columbia. Foi ultrapassado apenas pelo ciclista russo Mikhail Astachov. Na corrida pelo ouro em Chizuaka, no Japão, o canadiano alcançou a prata no ciclismo C1 de 3 mil metros. Nicholas Gaye Terbit representou o Team Canada também da melhor forma. Nadou para a prata no S13 sem metros costas, depois de conquistar o bronze no Rio de Janeiro de 2016. O jovem de 24 anos da cidade do Quebec tem uma deficiência visual. China, Reino Unido e Rússia dominam os jogos no que a medalhas dizem respeito. Dos Paralímpicos para o futebol feminino, onde Stephanie Lappé, guarda-redes da seleção do Canadá, campeã olímpica em Tóquio, deve assinar contrato de dois anos com Paris Saint-Germain. O PSG, que já conta com as canadienas Ashley Lawrence e Jordyn Mutiema, tenta contratar Lappé à turma sueca, o futebol clube Rosengard. O PSG perdeu a principal referência da baliza, entre a nacional chilena Christian Andler, para o Lyon em junho. Lappé, de 34 anos, fez 83 jogos pelo Canadá, tendo sofrido 43 golos. A CIDADE NO BRASIL